Música Gente, olha o dia, que lindo que está aqui em Ubatuba hoje Olha, praia grande daquele jeito, hein Lotada Vou mostrar pra vocês, gente A galera está aproveitando em altas ondas, hein Helena Helena, você é igualzinho com a One, cara Vive caindo Aconteceu um desastre aqui, gente Estamos aqui na curva da felicidade Olha lá Olha onde tem surfista ali, gente Dá a mão aqui, filha Dá a mão aqui, Helena Os moços estão cortando a grama ali Pra passar rapidinho Desculpa Atrapalhar os moços Olha isso, gente Olha só como que está a praia grande Segunda-feira Será que já estou sentindo cheirinho de férias, gente? Olha pra lá, tem umas nuvens, hein Não sei não Mais tarde, vamos mais pra lá Olha só o céu azulzinho Nem nuvem tem Helena é uma figura, gente Você quer andar de avião? Eu não quero andar Você quer andar de avião? Vem pra cá, filha Vem pra cá Não pode ir, hein, não É, gente Tiraram a cerca daqui Não sei quem tirou, hein Se foi Galera Ou se... Helena Vem pra cá, filha Não pode ir aí Vem pra cá Ah, é perigoso Eles tinham colocado essa cerca Por causa do... Que estava com perigo de desbarrancar, né Só que o pessoal gosta de tirar foto Gosta de vir aqui Ver, né Então não sei Mas ó, gente Tá movimentado Essa segunda-feira aqui em Ubatuba, hein Olha Essa paisagem é linda, né, gente Pessoal E aí, ó Acompanha o vídeo Hoje A gente vai fazer compras Pra tia do Pitácio Aquela que a gente sempre faz Dá mão, Lelê Pra gente passar rapidinho A moça parou ali de roçar Pra gente passar Então vamos passar rapidinho É A gente vai ir lá no Chibata Pra fazer compra pra tia do Pitácio Todo mês a gente faz E do outro lado Que a gente vê as toninhas O maior parece que tá meio sujo, né Altas ondas Altas ondas Meu Deus Outside Outside Família VIP Um presente do céu Em Ubatuba Nosso lar A paz A gente vê Com Deus no comando A vida é um papel Pintando o quadro lindo A cada dia que se vê E agora a gente já tá indo Aqui pro Chibata Tamo já pertinho, ó Caminho aqui Na Oswaldo Cruz Já Movimentado, hein, gente Segunda-feira Aqui em Ubatuba Tá, ó Ubatuba tá ficando Movimentada também, hein, gente Pensando a ficar Cheia a cidade já De moradores mesmo Não é nem de turista, não Porque segunda-feira, gente Já chegamos aqui O bom que aqui, gente O estacionamento O carro fica na sombra, né Mas já tá, gente Não sei não, viu Se de tarde não vai cair uma chuva Você olhou a previsão, amor? Se tem chuva hoje? Porque, nossa, já tá Cheio de nuvem já Aquele solzão que tava Já tá sumindo já Tô aqui, gente Já peguei as fraldas dela Tudo que tinha Peguei Que ela só usa essa Da Cotidiana E É bem específico Os produtos dela, gente Eu fico sempre nessa parte De higiene e limpeza E o Pitassi fica na parte De Dos alimentos A gente se divide Agora eu vou pegar os papéis Ela usa muito papel, gente Tanto papel higiênico Tanto papel toalha E isso daqui ela não usa Pra se limpar Porque ela usa fralda É... Mas ela usa bastante Olha só O dinheirinho dela, gente Que ela tem de aposentadoria Tudo pra isso Pra comprar esses produtos Vou procurar o Pitassi Porque não tem papel toalha Que ela goste Tais Pegando a parte da feirinha Tá com preço bom Aqui no Chibata Hoje O Pitassi pegou pra Bebel E eu tô pegando pra casa Olha o preço da batalha Filha e sondas Sol a brilhar Em cada aventura Deus nos faz andar Família unida Fé pra guiar Em um bar